Brasileiro é bom de ofender, a gente é ruim em muita coisa, agora ofendendo não tem ninguém melhor que a gente. Ofendendo, eu já viajei pra alguns lugares, ninguém ofende melhor que nós. Você vai ver Estados Unidos, americano, língua inglesa, qualquer pessoa de língua inglesa, querendo xingar. Fuck you, motherfucker! Asshole! Fuck you! Shut up! Asshole! Não é que é ruim, a entonação é boa, aí você consegue entender porque ele tá xingando, mas a palavra não causa tanto impacto. Você vai ver o francês, enculé, enculé, enculé é o corno, bufom, bufom, merda, bufom, que é o palhaço de merda, palhaço de merda, bufom, fraco. Você vê o próprio argentino, hijo de madre, boludo, la concha de tu madre, hijo de madre, boludo. Mano, boludo pra mim, boludo pra mim é elogio, se eu tô no trânsito, eu fecho alguém. Um argentino coloca a cabeça, hijo de madre, boludo. Fala, opa, obrigado, meu irmão. Mas não é só bola, não, aqui tem vergalhão também. Então já, já dou ele logo na cara dele, já responde. Hijo de madre. Não, você queima, ó, o japonês, foi pro Japão já, o japonês ele é conhecido por ser um povo calmo, então eles, dificilmente eles vão discutir, mas se for discutir, ele tem uns palavrões dele, ó, bacá, bacá, é burro. Então ele fala, ó, ó, bacá. Então a gente tem mais medo da preparação do que do xingamento, que a preparação ele vai virar super saída. Arrô, é estúpido, arrô, estúpido. Pode jogar no Google depois, existe essa palavra. Arrô, é estúpido. Você vê o próprio português discutindo. Tu acha que eu sou um caguelhão? É isso a discussão dele. Cabrão, tu acha que eu sou um caguelhão? Eu meto no meu vergalhão, meu vergalhão. É ruim. Agora vai o brasileiro, vai tomar no meio do olho do seu cu arrombado do caralho. A gente já faz um combo de xingamento. Vai se fuder, vai pra puta que te pariu. Vai chupar um canavial de rola. Vai dar meia hora de cu com o relógio parado, o brasileiro já. Coloca uma dentadura no cu e sorriu pro caralho, eu sou fila da puta. O brasileiro, com a palavra, ele já dói. Esse dia eu tava parado no semáforo, tinha dois malucos, um deles tava muito puta. Ele tava, oh, é foda, velho. Não dá pra confiar nas pessoas. É foda, é foda. E eu só, escutando, e ele é foda pra cá. Porra. Olha, eu vou te dizer.